Está a gravar isto, Sérgio? Tem que ser um crack, tem que ser um crack. Ah, que gajo feio, meu! És tu! Agora vou fazer coisa disto. Vamos começar para um lado. Ora, boa tarde. Está a ser bom andanças? Está a ser bom andanças solas, não é? Servir umas espigas, ao pessoal. E então, sei quantas coisas alimentares? Muitas? Muitas, mas de... não de homens, pá. Ouvi dizer que houve um periquito que ficou muito mal do estômago. Muito mal! Foi uma história muito triste! E também ouvi dizer que estava um gato ontem a mexer no lixo que morreu de gasto intrigo. Mas morreu mesmo! Um gato preto. Um gato preto morto. Ele é que tem as armas. Agora vamos fazer uma visita ao prato. Olha que beleza! Que mulheres bonitas! Boas pessoas! Olha, voltou a segurança! Seguranças! Andanças! Seguranças! Andanças! Andanças! Ora, boa tarde. Desculpem lá. Fiscalização. O que é isto? Está a funcionar? Não é nada. Está a funcionar? Está tudo bem. Não sei. Eu nunca tenho relógio. Nem eu. Vou fazer o diário de volta. Olá! Olá! Então, e o Andanças? Está a ser bom? Está a ser bom? Está a ser bom? R stores in Andesos? W School! Para o? Para que é informação? Participou! 可以FC 15 minutios. Sim. Eu gosto muito do dançaり и é muito legal! Você tem um ótimo workshop. Sim, sim, sim. Uuuuh! Então, estão-nos a gostar do Andanças? Venham para onde é que uma reportagemzita. Até agora estás espetacular. Eu estou a adorar o jeito do Andanças. Temos um golo já, um golo da nossa equipa. Um golo? Foi o guarda-redes que marcou, mas foi... Foi um grande golo, um grande golo. Faz-lhe o olhar, faz-lhe o olhar. Um golo? Ah, é um golo. É um golo. Olá! Olá! Como está ela? Bem? Bem? E sim? Sim, sim! Muito guilante, não? Muito bom! Muito bom! Oh, você é inglês? Americano, espanhol... Venezuelano... Todos são o mesmo. Sim, sim, sim... Vamos olhar para o seu rosto. Rosto, 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 rosto... Rosto, rosto, rosto... Rosto, rosto, rosto... Rosto, 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 rosto... Não, 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 não... Tinha a mão em frente dela! Ah, eu tenho você! Agora você! Ah, você é chato! Ah, pobre pequeno garoto! Ok, obrigado! Muito obrigado! Eu, por norma, ao mesmo tempo só consigo ver para aí umas 30. Nunca sei onde é que está o resto. É porque eu estou a mandar com os outros sapatos. Não, a comer, porque a trabalhar só um ano. Muito obrigado. O que é isto? Ah, é lasanha! Não, velha vegetariana. Nada é perfeito, não é? Ninguém é perfeito, claro. Tirando Deus. Sim, claro. Não lhe põem defeitos. Há quem? Não agrada a ninguém. Não dá para agradar a gregos e troianos. Ah, lindo! É o Andanças! É o Andanças! Na cozinha! Na cozinha é o Andanças! Pois bom! Olhe, cuidado aqui que isto é muito quente. Não se queime. Cuidado. A sério, espera aí. Com calma. Ok, vamos conseguir os dois. Ok, calma. É pesado também. É quente e pesado. É dois em um. Quente e pesado. Ok? Cuidado com a gestão que escorrega. Ah, fizemos aqui uma boa equipa. Não fizemos. Mas alguma coisa dá para ali. Fizemos uma boa equipa. Diga que não fizemos. E agora um sorriso. Um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Ah! Um sorriso! Um sorriso! Ah! Que grande sorriso! Que grande sorriso! Que grande sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Agora vou por ali. Vamos fazer uma ligeira fiscalização. Só mostrar o frigorífico. O frigorífico. Isto é que frio. Isto é quente. Quente. Beautiful lady! Beautiful lady! Não há ninguém. Eu não amo mais ninguém. Não há dança. Está fechado. Olha, desculpa as outras pessoas. É que eu não vejo ninguém. E eu estou a filmar sorrisos. Olha! Estou a filmar sorrisos. Olha! Olha o sorriso! Olha o sorriso! Olha! Estão ali a ver o fogo. A ver o fogo? Pois! Onde é que há o fogo? Não está aqui ninguém, meu. Vou-me rápido. Vou-me rápido. Vou-me rápido. Não quero. Vou-me rápido. Vou-me rápido. Vou-me rápido. Então, despeço aos tabuleiros. Como é que está a correr isto? Ando-lá que isto é para a mudança. Está a correr bem? Está a correr bem? Está um bocadinho. Está andando, andando, andando. Está andando? Andando? Andando. Está andando. Está andando. Está andando. Andando. Está andando. Oh, é sopa. O sol é um bocadinho eh... Queres comer? Não. Eu nunca como sopa. Não se pode desperdiçar. Exato. Oh Manuel, diz-te qualquer coisa para ficar imortalizado. Ou andá mais. Andá mais. Estás timido, não é? Amanhã é oito. E hoje? E hoje? Hoje é a destruição total. Estou contigo nisso. Não está bem hoje. Ah! Agora aí, vamos começar. Vamos coisarem. Vamos coisarem. Vem! Vem ver o Facebook. Vou abrir o Facebook, Andressos 2010. Só coisar o pessoal da cozinha. Esse pessoal da cozinha é muito esquisito. Eu não confiava em ninguém da cozinha. Os queridos, pá. Eu não confia em ninguém, mas ela... Tcharam! Estava a demorar. Estás gostando? Sim, vamos avaliar um pouco. Vamos avaliar. Abraço! Um abraço! Abraço, Andressos! Graças, graças! Um abraço! Barba na barba! Abraços! Ah, que pessoal bonito! Não há danças! Yeah! Danças! Câmera escondida. Vamos ver o funcionário, que devia estar a trabalhar, mas está... Não está. Boa tarde. Boa tarde. O senhor está aqui... Câmera escondida. Câmera oculta. Então já está aqui a fumar e não se trabalha. Bom, o trabalho está pronto. Está de trabalhar. Não está de trabalhar. Está a gozar comigo. Só estou aqui para dar de comer ao pessoal. Só está a comer comer. Ando lá! Surri, mas é! Vamos dançar! Ah, assim está melhor! Até já! Yeah! Sorri! Sorriso! Sou... Maior! Maior! Oh, mas vai ficar! Isto não é o que parece! Estão a filmar bandanças! Estão a filmar o coordenador! Olha o coordenador! Quem é que manda aqui? Ele rei! Estou a meter as mãos! Eu não sei como! Agora vou tomar os vossos pratos! Filma! Olha, cuidado com isto! Cuidado! Estar aqui a este branco não... Estar aqui a este branco não... Estar aqui a este branco não vai fazer. Diz desculpa! Porque eu te fumei! Não fumei! Não fumei! Não fumei! Não fumei! Não fumei! Terror! Terror! Depois tu que fizeste isto ou foi o... Catrina? Opá, eu... Eu vou-me embora daqui a um bocadinho, por isso... Vou aproveitar este bocadinho. Refe! Ou se é aquele senhor... Aquele coordenador muito sério, não é? E foi a respeito! Ah, mas agora está a sorrir! Está a sorrir! Eu fiz um reset a isto! Espera aí agora... Sim... Estou lá logo... Ok, pronto! Será que está a gravar? Está a barrita! Ah, apanhei um sorriso! Então... Isto funciona como câmera, mas também funciona como câmera oculta. Eu vou guardar isso. Vou-te fazer. Porque eu me meto assim e ninguém sabe que eu a tenho. Olha, desliga-me aqui a luz. Como é que está liga a luz? Eu estou agora. Pôs-me assim para de um bocadinho de qualidade. Um pouco de qualidade. Você vai me assim? E nem vou... Só que está em gating... Um pouco de qualidade do que eu falo. Um pouco de qualidade! Um pouco de qualidade! Um pouco de qualidade! Tente! Obrigado.